E muitos familiares dos detentos mortos em duas prisões aqui de Manaus ainda continuam na frente do IML. Hoje à tarde foi mais um dia de liberação e sepultamento das vítimas. A movimentação era tanto de familiares dos mortos no Compage e UPP, quanto das quatro pessoas assassinadas nesta madrugada aqui em Manaus. Entre as vítimas dos dois presídios, 58 corpos foram identificados e 53 liberados. Os 170 peritos se revezam nos trabalhos em uma força-tarefa. O caminhão frigorífico ainda continua aqui no IML. Não foi só o IML que teve que fazer uma força-tarefa para identificar e liberar tantos corpos. Aqui no Nossa Senhora Aparecida, o principal e o maior cemitério aqui da capital, onde as vítimas do massacre estão sendo enterradas, as covas foram feitas de última hora. Dá até para perceber que esta área de mata foi retirada há pouco tempo e o trabalho dos coveiros não para. Do alto, a imagem impressiona. Hoje, mais corpos chegaram ao cemitério. Foram pelo menos 10 sepultamentos das vítimas do massacre. Até a vinda de flores foi boa por aqui. Aumentou um pouco, mas com a fuga deles, as pessoas quase não aparecem no cemitério. Aparecem mais as suas familiares. Os sepultamentos das vítimas devem continuar amanhã, conforme a liberação do restante dos corpos. E nesse início de ano, o movimento no centro de Manaus é intenso. Os destaques nas vendas agora são os produtos escolares, que devem aumentar as vendas em 30%. Pai e filho na vitrine de calçados é sinal de tênis novo. Sempre procuro no início do ano, tanto o material escolar como a parte de tênis, sapato. Hoje, eu estou pesquisando, então, sempre no início do ano. Tem que pesquisar mesmo, Silvan Nilson. Os irmãos Israel e Ruth já estavam com as mochilas, mas ainda queriam mais. Tênis, sapato e a farda. O movimento no centro de Manaus foi grande neste fim de semana. É que os pais foram em busca de produtos escolares. Mochilas, sapatos e as roupas, como calças e camisas brancas. Nesta loja, o lucro deve aumentar em até 30% em relação a janeiro do ano passado. Espera um crescimento mais ou menos de 20% a 30%. Já que a gente está com material novo, com mochilas novas, lançamento. Então, o movimento está melhor do que o ano passado. Os sapatos, os itens mais procurados, variam de R$ 19 a R$ 180. O Caio estava à procura do dele. Procurando o que? Sapato social. Já as sapatilhas femininas custam a partir de R$ 49. E as mochilas vão de R$ 60 até R$ 300, como essas personalizadas dos astros dos desenhos animados. Essa mãe escolheu o centrão para comprar o material dos filhos. Eu comprei o tênis e estou comprando a meia. As calças azuis e as famosas camisas brancas são itens obrigatórios em algumas listas de material escolar. No centro, é possível encontrar esses produtos com aquele preço bem mais em conta. Temos do 4 ao 8 anos, do 10 ao 16, tanto feminino como masculino. Aí o cliente pode vir conferir para verificar os preços que estão com preço bem acessível. As camisetas brancas são bem procuradas, assim mesmo como a calça, tanto masculina quanto feminina, é bem procurada. As promoções ajudaram a movimentar o primeiro fim de semana no centro de Manaus. É que as lojas já começam a trocar o estoque. Vestido que estava de R$ 30 passou para R$ 20,00, vestido que estava de R$ 70,00, passou para R$ 30,00. Bruto que estava vizinho passou para R$ 15,00. Toda loja está no queimado de estoque, toda loja. É bom ver o comércio começar o ano assim, movimentado. Em 2017, vamos ter muitos feriados. A maioria em dias úteis. Boa notícia para as agências de viagens, mas para o comércio, as folgas devem atrapalhar. Quem olhou no calendário deste ano já descobriu que vai ter muitas folgas. Porque a gente aproveita mais a com a família em casa. Vai dar aquela descansada? A gente sabe fazer compra, vai se divertir, vai passear um pouco. Dá para fazer muita coisa? Dá, e muito. Ao longo dos 12 meses, vão ser 11 feriados nacionais. A maioria cai justamente numa quinta ou sexta-feira, que provavelmente vai prolongar os dias de folga. Enquanto uns comemoram, outros até imaginam prejuízo. No caso das agências de viagens, a procura por pacotes em feriados aumenta nessa época. E mais uma vez, quem planeja curtir em outro lugar, é bom se antecipar. Comprando em cima da hora fica um pouco mais complicado. Devido à oscilação das passagens aéreas, as agências de viagem, elas sempre vão acompanhar as companhias aéreas. Nós temos algumas ferramentas diferentes do consumidor comum, que seria a tarifa operadora, seria os programas de milhagem. Isso faz com que os nossos clientes consigam descontos melhores. No setor varejista, os feriados não devem ajudar no faturamento. De acordo com a Fecomércio, o prejuízo vai ser de 10 bilhões de reais. Situação de risco, segundo os economistas, diante da crise financeira do ano passado. Para o comércio e para a indústria, isso é muito ruim. Porque praticamente você vai ter menos dias úteis para você produzir. Você produzindo menos, lógico, a tendência é que a receita no final do mês diminua. Então isso é muito ruim para os estabelecimentos comerciais. Além dos empresários, quem é autônomo também vai sentir no bolso, principalmente no centro da capital, que deve ficar sem funcionar nos feriados. Fica muito ruim para o comércio, né? Porque quinta e sexta-feira, quando cai um feriado no meio da semana, cabe um comércio total para a gente comerciantes aqui, né? Se o comércio funcionar, seria bom. Agora, claro, se não funcionar, é péssimo, né? Porque no feriado e final de semana eu vendo muito. É, apesar da notícia se dividir entre boa e má, diante desse calendário de 2017, quem está à espera de um pouquinho mais de descanso nos próximos meses vai conseguir. Planos não faltam. Passar o final de semana no sítio, se divertir um pouco com a família. É, eu fico em casa e aproveito mais um pouco a vida, né? Porque, feliz não é ter dinheiro, mas sim mais tempo, porque eu vivo trabalhando. No próximo bloco, hoje à noite tem duelo entre São Caetano e Osasco pela Superliga Feminina de Vôlei. E ainda, uma semana depois da chacina nos presídios de Manaus, visitas são suspensas e uma revista é realizada no impacto. Os detalhes, já já. Apoio da Superliga Feminina de Vôlei 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 Apoio da Superliga Feminina de Vôlei